Com as contratações feitas no primeiro trimestre de 2023, o Botafogo ficou com um elenco inchado de 37 jogadores e deve negociar ou emprestar atletas na segunda janela, para deixar o grupo mais enxuto para o técnico Luiz Castro, informou nesta quarta-feira o canal do TF. Alguns jogadores não vêm sendo utilizados pelo treinador e podem sair, como os volantes Breno, e JP Galvão, e o meia Jacob Montes. Lucas Piazon tem contrato de empréstimo até junho, não vem sendo relacionado e tem a saída praticamente dada como certa. A janela brasileira ainda está aberta, se encerrando nesta próxima quinta-feira, para atletas que disputaram os estaduais. Recentemente Daniel Borges recebeu sondagens de clubes como o Coritiba, mas o lateral direito permanece no Botafogo. Vale lembrar que o elenco do Glorioso ainda ganhará outro reforço no meio de 2023. Diego Hernandes, meia atacante do Montevideo Vanderers. E outros atletas podem chegar em julho, forçando a saída de algumas peças para deixar o elenco mais equilibrado para Castro. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.